A próxima pergunta é do Charles Garcia, do Rio Grande do Norte. Ele perguntou como saber se o cliente vê o valor no meu produto. Como saber se o cliente vê o valor no produto? Tá. Aí, eu vou contar pra vocês um caso de um amigo meu que tem diabetes. E ele não come doce, né? Bom, pelo menos não deveria a todo instante. De vez em quando ele pode até comer. Mas, eu tava viajando com ele e a gente tava procurando um doce light. A gente tava num supermercado procurando chocolate light, diet. Diet, né? Que tem que ser, né? Light não resolve. Aí, beleza. Andando pra um lado, andando pro outro. Não acha, não acha. De repente, ali. Ahá! Achei! É aqui! Resolvi o meu problema. Esse é o momento. Ahá! É assim que a gente descobre que o cliente vê valor no produto. Passa aí. Mete bronca. Momento em que a ficha cai pro usuário e ele entende a verdadeira utilidade. Esse é o momento Ahá! Quando a gente realiza que a gente encontrou o que a gente procurava. E é isso que a gente busca na nossa estratégia de posicionamento de mercado dentro do Growth Hacking. A gente busca entender. Quando o meu cliente percebe que eu sou a solução pro problema dele. Esse é o famoso momento Ahá! Cara, Ahá! A Voito tem o programa de formação que eu tava buscando? Esse é o momento que a pessoa realizou, que ela entendeu, que ela compreendeu, que ela realmente internalizou que aquilo ali é a solução pros seus problemas. Nada mais é do que compreender que criou algo que os seus clientes simplesmente sentem a necessidade e precisam de ter. Quer alguns exemplos? Ó, o Ebay. Momento Ahá do Ebay. Encontrar coisas especiais à venda. Do Facebook. Ter acesso instantâneo a fotos e notícias de amigos. Do Dropbox. E bem de compartilhar arquivos com facilidade. E do Uber. Você aperta um clique e a sua carona chega. Então, o momento Ahá é o momento de grande entrega de valor do teu cliente. Do teu produto ou do teu processo, do seu serviço, pro seu cliente. Vamos nessa? E como que faz pra identificar o momento Ahá? Essa pergunta é da Fátima Maria, lá de Pernambuco. Esse é um ponto muitíssimo delicado, Fátima. Identificar o momento Ahá é crítico, muito importante. E a gente só vai conseguir identificar a partir do momento que a gente estabelecer uma comunicação muito clara, muito genuína, muito transparente com as partes interessadas. Se o momento Ahá é definido pelo cliente, eu vou identificar o momento Ahá quando eu conversar com o meu cliente e entender o comportamento, os motivos e as objeções que os levaram a chegar nesse momento. Vamos lá. Vamos entender aqui como fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer? Esmiuçar dados de feedback dos usuários pra identificar os fãs. Então, procura primeiro compreender quem são os seus parceiros, quem são as pessoas que compram os seus produtos. E a partir daí, procura entender qual feedback eles têm pra identificar qual comportamento eles têm dentro do processo. Na sequência, procure entender as semelhanças dentro do comportamento dessas pessoas. Então, pega lá os teus principais clientes e busque entender as semelhanças de comportamento que os seus principais clientes têm. Então, mapeie cada interação do teu cliente com o teu produto, define indicadores com o objetivo de minimizar o tempo até que esse momento Ahá seja antecipado. Por quê? Porque a partir do momento que a gente antecipa o momento Ahá, a gente antecipa a jornada de compra, beleza? Então, é isso. E depois, cria estratégia pra otimizar todos esses indicadores. Então, o processo de descoberta é um processo contínuo que passa pelo mapeamento da jornada do cliente. Quem diz quando isso acontece é o cliente. Por isso, essa proximidade, essa experimentação constante é tão importante. Pode passar que tem mais aqui. Pra reconhecer valor, também tem uma ferramenta muito interessante que é a pesquisa must have. Se você não manja muito do inglês, o must have é obrigatório ter, eu preciso muito de ter. Não é isso, teacher? É? Certo? Preciso ter. Preciso ter, é. Porque must é uma obrigação. Must obligation. Não é isso? Isso. Então, é quase uma obrigação de ter, eu preciso muito de ter. Então, é uma ferramenta prática que ajuda nessa missão. Esse tipo de pesquisa determina se o produto satisfaz ou não os requisitos básicos e ajuda a identificar melhorias no seu produto. E quais são as perguntas respondidas nessa pesquisa must have? O quão desapontado você ficaria se o produto deixasse de existir? O que você usaria no lugar do produto se ele deixasse de existir? Você recomendou o produto pra alguém? Então, dessa forma, a gente entende quais são os interesses maiores que levam, que provocam as pessoas a ter ou a consumir um determinado produto ou serviço. Tchau, tchau. Tchau.